Música 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 Mãe da fé, os insensatos, peguem-se em volta com o Senhor. Mãe da fé, os insensatos, peguem-se em volta com o Senhor. Mãe da fé, os insensatos, peguem-se em volta com o Senhor. Mãe da fé, os insensatos, peguem-se em volta com o Senhor. Mãe da fé, os insensatos, peguem-se em volta com o Senhor. Mãe da fé, os insensatos, peguem-se em volta com o Senhor. Mãe da fé, os insensatos, peguem-se em volta com o Senhor. Mãe da fé, os insensatos, peguem-se em volta. Mãe da fé, os insensatos. Mãe da fé, os insensatos, peguem-se em volta com o Senhor. Mãe da fé, os insensatos. Mãe da fé, os insensatos, peguem-se em volta com o Senhor. Mãe da fé, os insensatos, peguem-se em volta com o Senhor. Mãe da fé, os insensatos, peguem-se em volta com o Senhor. Mãe da fé, os insensatos. Mãe da fé, os insensatos, peguem-se em volta com o Senhor. Mãe da fé, os insensatos, peguem-se em volta com o Senhor. Mãe da fé, os insensatos, peguem-se em volta com o Senhor.